Olá, pessoal. Hoje, sexta-feira, embarcamos para a China. Nós e 35 grupos empresariais brasileiros sediados em São Paulo. Ao meu lado é Patrícia Helles, secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, Júlio Cerson, secretário de Relações Internacionais, outros três secretários do governo de São Paulo. Chegam hoje à China acompanhando os 35 grandes empresários brasileiros. Uma agenda intensa na China, em Pequim, Xi'an e em Shanghai também. Objetivos. Primeiro, o programa de desestatização do governo do estado de São Paulo com prioridades para rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. No segundo momento, com a mesma intensidade, o apoio às atividades privadas de investimentos no agronegócio, indústria, tecnologia, setor de medicina, serviços e inovação. Tudo isso para promover novos empregos, novas oportunidades, geração de renda e desenvolvimento no estado de São Paulo. Outro fator de destaque nessa viagem à China, Júlio Cerson e Patrícia Hellen, é a ação da Inverse São Paulo. A Inverse São Paulo abre o seu escritório em Shanghai no próximo dia 9, sexta-feira da próxima semana, para apoiar as empresas brasileiras sediadas em São Paulo na geração de mais oportunidades para exportação de produtos manufaturados e também de commodities produzidas no estado de São Paulo e tendo a China como o principal parceiro comercial. Um investimento muito pequeno do governo do estado de São Paulo, já que a sustentação e a implantação desse escritório está sendo feita com recursos privados, tanto de empresas brasileiras com interesse na China, como de empresas chinesas com interesse no Brasil. É São Paulo em busca do desenvolvimento, da geração de empregos e oportunidades e boas parcerias com a China e seus investidores.